Fala moçada, beleza? Ao fundo com uma plantação de churrasco aqui, brincadeira, não briguem comigo pessoal da ONG das ovelhas, estamos numa pescaria de traíra aqui, eu vou mostrar pra vocês como pescar com essas iscas aqui ó, iscas soft, beleza? A gente usa bastante, principalmente quando a condição tá assim, vento ou o peixe não tá subindo, que nem a traíra nessa época do ano ela tá meio choca ou no inverno se usa bastante, então eu vou tentar instruir um pouquinho vocês como utilizar essa isca aqui, essa no caso aqui é a salamareca da camalesma, mas você pode usar a que você mais gostar, qualquer isca pega traíra, tá bom? Eu gosto dessa, sei que pega muito, confio muito nessa isca, então é isso que eu procuro utilizar, beleza? Acompanha aí, se inscreva no canal, seja gentil, ajude esse projeto a ficar cada vez maior, muita gente assiste aí, não dá like, não se inscreve, não compartilha, e aí fica difícil né pessoal, os números não crescem e vocês têm que entender que o YouTube né, ou que os números influenciam muito a continuação do projeto, então se você quer ajudar, quer que isso continue acontecendo, só tem um jeito meus amigos, não é me mandando dinheiro, é compartilhando, é dando like, é comentando e fomentando cada vez mais esse projeto, tá bom? Então acompanha aí, seguimos aqui, tem muito peixe aí para vocês, valeu! E o trabalho é aqui ó, deixa tocar no fundo e vem só, só dando pequenos toquinhos, você pode ó, flutuar um pouco mais a isca, ó, flutua a isca, ou vim dando pequenos toquinhos para cima ó, bem lento, ou ainda vim recolhendo ó, só arrastando no fundo, tá? Vamos lá novamente ó, arremessa, pode ser no meio, pode ser um drop que você saiba que tem, numa ilha, ou no barranco, deixa tocar no fundo e ó, só leva os toquinhos, ó bateu, vamos ver se tá nela, ó, não tá, tá vendo? Soltou, eu só dei umas confirmadinhas para ver se era o peixe, como agora não é, eu continuo trabalhando, pode ser que ele volte, pode ser que não, tá? Beleza, vou fazer o que? Vou terminar o arremesso, vou arremessar ela no mesmo lugar e tentar achar ela Ui, tá na boca, tá na boca, tá na boca, aí ó, eita, essa é boa hein, essa eu não vou perder não, essa eu não vou perder não que fisgada hein, ah garota, vem cá, essa já é legal hein, uma boa traíra, vixi, essa aqui não vai dar para tirar na vara não, tem que vir aqui, tem que vir aqui, tem que vir aqui, aí, vai, aí, baita de uma traíra, rapazes, essa aqui é uma traíra de respeito já, essa filmagem ficou boa para vocês hein, então tá aí galera, ó, como pescar com isca soft, né, como pescar com salamareca, agora aí é uma traíra de, deixa eu ver aqui, 20, 40, mais ou menos 50, eu chuto, 48 a 50, vou fazer uma foto com ela aqui, e vamos já liberar bifinho, aí moçada, aí moçada, conta aí um videozinho para vocês, explicativo, de como pescar com isca soft, essa aí é uma traíra boa aqui, solta minha filha, essa não, essa não soltava não hein, acabou bem no céu da boca, já vou explicar o material para vocês, vou soltar ela, já está muito tempo fora d'água, segura aí, aí moçada, então, para pescar com isca soft, o que eu recomendo para vocês, uma vara de ação rápida, tá, eu estou usando uma 14 libras aqui, porque é limpo, provavelmente uma 17 libras até vai melhor, se o local for muito fundo, já utilizando muito peso, ou com muita estrutura, recomendo ainda uma 20 libras, tá bom, você vai utilizar iscas soft, criaturas, eu utilizo as da marca, da Camalesma, essa aqui é a Sala Mareca, tem diversas outras, Crazy Movie, Firetube, etc, pode usar a marca que você preferir, tá, eu gosto de utilizar esse tipo de montagem, que é o mais rápido possível, né, se eu tenho preferência por trocar, às vezes por um frog, né, eu estou aqui na pescaria, então eu uso um jig head, anti-enrosco, beleza, beleza, porque aí é muito fácil, você vem aqui, olha, ela acabou, vou até mostrar para vocês uma coisa aqui, olha, ela quebrou, né, já estou usando há bastante tempo, pode cortar a cabeça aqui, olha, e inicia uma nova furação, não tem problema não, beleza, olha, riscou aqui, olha, já era, tá, então você pode fazer isso com diversas iscas, elementos, o importante é que fique anti-enrosco, utilizando esse tipo de anzol, ou você pode utilizar o bullet aqui na linha, utilizando o Texas Hig e o Florida Hig, tá bom? Tá na boca, soltou, agarrou de novo, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, é isso aí, galera, tem que ter paciência, você botou na boca, é só aguardar, que ela vai acomodar bonitinho, aí, ó, tá na mão, vamos já soltar ela aqui, vai embora, beleza, então é isso, galera, toquezinhos para cima, que a bichinha bota na boca mesmo, e, ó, foi aquela isca que eu cortei a cabeça, viu? Então, tranquilo, galera, pode continuar usando, enquanto ela tiver com um bom volume, um bom shape, ó, toda picotada, mas tá trabalhando ainda, ó, tá vendo? Isso é o que importa, vamos ver, vamos pegar mais uma. Tá na boca, tá na boca, tá na boca, tá na boca. Mais uma, galera. Uma fire tube agora, hein? Vem cá, vem cá. Ah, garoto. Olha só que legal, galera. Essa isca aqui ficou fantástica. Essa aqui é o fire tube. Fica muito utilizada nos Estados Unidos para black bass, vendendo e fazendo sucesso aqui com as nossas traíras. Olha aí, ó. Novamente, vou tirar uma foto rapidinho aqui e a gente já solta ela para vocês. Aí, moçada. Mais uma vez no fire tube agora. Ó, vou tirar aqui para vocês. Aí, ó. Já mostro no detalhe. Tá aí mais uma. Vê se vocês conseguem ver aqui, ó. Aí, ó. Vou mandar para a vida aqui. Bora. A pescaria de fundo é muito produtiva. As traíras estão meio de choco nessa época. Não estão comendo em cima. Bem difícil subir. Então, vamos tentando no fundo aí. Tem que se adequar ao que a pescaria está trazendo para a gente, né? Bora lá. Traz demais aí. Moçada, aproveitar o momento aqui. Eu falei de uma vara de 14 ou 17 libras. Estou usando aqui a vara Midori, da Dai 100. Carrentilha Atama SW. Uma carrentilha feita para o mar. Por acaso, eu estava com uma linha de 30 libras nela. Resolvi vir com ela. Mas você pode usar tanto a Yoshi quanto a Shotokan, que são carrentilhas da marca. Principalmente a Shotokan é feita para esse tipo de pescaria de uma forma excelente. Tá bom? Estou usando aqui, então, uma linha de 30 libras. Um líder de 50 libras. Um líder bem forte para pescaria de traíra. Porque ela tem dentição, né? Então, é interessante. Acho que é uma vara de 14 libras. Seis, três pés. A vara Midori ficou ideal para pesca de fundo e pesca de traíra com frogs. É uma vara que se adequou muito à pescaria aqui do sul. Beleza? Então, tá aí. Esse é o meu conjunto. E vamos atrás de mais peixe aí, que provavelmente vai sair mais um peixinho. Valeu! Ah, rapaz. É, galera. Essa, para não perder, não deu tempo de ligar a câmera. Eu preferi tirar traíra do que mostrar fisgado. Mas, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A mesma... A mesma montagem, né? Só mudei a cor da isca. Dei uma escurecida na isca, porque a água não está... A água está escura. Aí, eu dei o resultado. Sala Mareca. É... Na cor azul. Aí, ó. 5 barra zero. Seis graminhas. Aqui é bem raso. Tá aí, ó. Mais uma traíra para vocês. Vai, vai. Com esse tipo de isca aqui, galera, você pode deixar a traíra... Você vai sentir o toque. Você sentiu o que ela botou na boca. Você não precisa se afobar para fisgar. Você pode dar uma confirmada, ver se ela está bem certinha na boca. Dificilmente ela solta essa isca. Então, ela fica nadando com a isca na boca. Você percebe a linha indo para o lado. Olha o que eu faço. Quando a isca está na água, está na boca dela, né? Eu só dou, tipo, uns toquinhos assim, ó. Só para sentir se está na boca dela mesmo. E aí, eu fiso. E pode fisgar com força, galera. Porque a isca tem um grande volume. Então, você precisa fisgar com força para poder cravar bem o anzol na boca. Essa era uma traíra pequena. Às vezes, é uma traíra meio grande. Tem que furar mesmo, beleza? Vamos lá. Vamos atrás de mais uma aí. Tá na boca, tá na boca. Aí. Vem cá. Vem cá. Isso é pequenininho, rapaz. Mais uma. Tchau, calma. Você vê que legal que tem vários tamanhos de traíra. Isso explica o fato de que eu não sei de nada. É isso aí. Não é brincadeira. Aqui está reproduzindo, né? Então, tem traíra pequena, traíra média. Já saiu traíra grande aqui. Isso é um bom sinal. A isca está toda picotada. Vamos lá. Está trabalhando ainda. Seguimos pescando. Tá bom? Então, esse aqui foi o vídeo ensinando vocês um pouquinho. Ensinando não, né? Compartilhando ideias que eu não ensino ninguém, né, galera? Só tento mostrar para vocês um pouquinho do que eu aprendi. E mostrando para vocês como pescar com isca soft. Está bom? Vamos ver se eu pego mais uma aí para mostrar para vocês. Valeu!